O pai, ele cumpre aquilo que a Bíblia fala de papel masculino na formação do menino. O menino quer ser o quê? Igual o pai. Ele quer ser um homem igual o pai. Pesa para ele quando ele faz alguma coisa. E eu lembro, como eu disse, não ter tido pai, mas eu tinha os tios. E o meu tio mais velho era o meu exemplo de postura. Então, quando a minha mãe e a avó, que me criou, falaram, vou contar para o seu tio Manuel. Para mim, era melhor me bater de fio do que ela contar para ele. Porque a tristeza que eu sentia de decepcioná-lo era muito grande. Então, a figura, quando é desta maneira, ela forma um padrão. E esse padrão cria no menino uma referência. E ele quer seguir aquela referência. Ontem eu estava dando curso de casais na minha igreja e eu falando para os homens, eu disse isso. O menino, eu sou pai de menino, então, o que ele quer chamar minha atenção? Pai, eu fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo outro. Menino é realização. Ele quer contar o que ele fez. Aí nós temos que falar, olha, que legal, e apoiá-lo. Como eu não sou pai de menina, e aí eu perguntei um presbítero, tem duas meninas. Aí eu perguntei para ele, dentro daquilo que eu imaginava que fosse. Já a menina não, ela quer mostrar o vestidinho dela, o cabelinho dela bonito, ela quer mostrar a parte estética. Então, ela quer o elogio do pai. Isso tudo é importante na mente do filho e da filha. Agora, qual é a importância do pai na formação das meninas? Isso é muito importante. Por quê? Quando a menina tem um pai que exerce esse papel bíblico de treinar, de ensinar, de dar segurança, a menina, ela vai querer o marido igual ao pai. E ela não vai querer um homem qualquer. Ela tem um padrão em casa. E ela sabe que ser homem é daquele jeito. E ela quer um homem que trate ela daquela maneira como o pai dela trata a mãe dela. E então ela não vai ser seduzida por homens que não valem a pena. Ela tem uma boa formação e ela tem segurança. O pai dela é o príncipe. E ela quer um príncipe igual ao pai. E aí, até... Eu só estou usando o exemplo aqui, não como um referencial de verdade, mas como diz a teologia reformada, há verdades em todos os ramos de conhecimento. Então há um momento de verdade à luz da escritura aqui. em que essa psicanalista aqui, ela diz que a formação de uma criança sem o pai apresenta conflitos psicológicos, cognitivos, distúrbios e comportamentos agressivos. Isso você vê. O ímpio entende isso. Mas a escritura fala isso com infinitamente maior profundidade, mostrando exatamente os grandes prejuízos que existem quando há ausência do pai na formação dos filhos. Então o pai tem que treinar o filho ou a filha. E a mãe? Vamos ver a mãe, o que a mãe tem que fazer à luz do texto. E não deixes a instrução da tua mãe. Qual é a diferença para o ensino do pai? O verbo instrução aí não é o mesmo verbo ensino. O verbo ensino lá no início. Instrução aí tem a ver, é a palavra que refere-se à lei, à Torá. E não é, dizendo claramente aqui, como eu disse, ele não cita literalmente a lei, mas ele faz referências indiretas à lei. E aqui o sentido da palavra Torá é instrução. Então a mãe é aquela que dá a instrução para o filho. É aquela que conta as histórias da Bíblia. Aquela que a interpreta no dia a dia lá com o filho. Ela que passa, por ficar mais tempo com ele, ela passa o conteúdo para ele. Que o pai depois vai supervisionar e treinar, e aplicar isso. Então a mãe é aquela que vai instruir. E esse mesmo verbo é usado no Salmo 19, verso 7. Aí sim é uma referência à lei mesmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, a instrução do Senhor, ela restaura a alma. Ela dá sabedoria a quem não tem. O apóstolo Paulo, falando da Escritura nesse aspecto, diz que a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então a mãe piedosa aqui, a mãe sábia, que ouve também a sabedoria que é Cristo, ela vai instruindo o filho com conteúdo teológico, com conteúdo bíblico. Ela vai falando e vai mostrando a ele didaticamente, porque é uma característica com maior potencial que a mulher desenvolve do que o homem. Ela tem mais essa habilidade no dia a dia do que o homem de sentar, de contar história, de falar e instruir desta maneira. Então, quando Salomão diz que a mãe deve instruir aqui, está falando nesse sentido de que ela passa o conteúdo teológico, o conteúdo dos mandamentos. Ela ensina, mostrando que a palavra de Deus é como uma lâmpada, que ele deve guardar a lei para viver, para ser abençoado. Ela é como uma mulher virtuosa no final do livro, que a instrução está na sua... Lembra? Da mulher virtuosa? A instrução está na sua língua, na sua boca. A palavra instrução é a mesma aqui. A mulher virtuosa, ela instrui a sabedoria no falar dela, no dia a dia para o filho. Veja, ela está lá convivendo com o filho, e ela está falando... Ela não precisa ficar citando a Bíblia toda hora. Ela pode ensinar a Bíblia sem citá-la. Ela pode mostrar ao filho, interpretar as coisas com a Bíblia, de forma que ele vai entender. Ela pode mostrar a beleza de tudo aquilo que Deus fez, e o propósito da existência de várias maneiras didáticas. Ela pode, durante o tempo, orar com o filho. Ou seja, ela exerce esse papel fundamental na formação do filho, em complemento à função do pai. O pai é o líder. O pai é a força da casa. O pai é o sacerdote do lar. O pai, homens, desta igreja. Não importa se você se sente líder ou não, você é líder. A pergunta é que líder que você é em casa. O pai é o papá. O pai é o pai.